Você se lembra da tempestade que devastou vários bairros em Campinas no mês de junho? Quem não queria ter previsto antes, né? O projeto SOS Chuva, sistema de observação e previsão de tempo severo, lançado em outubro e que inclui um radar meteorológico de última geração instalado na Unicamp, a partir de agora vai servir de alerta à população sobre acontecimentos como esse. Ele tem o objetivo de fazer pesquisa, mas ao mesmo tempo testar a implantação de um sistema que dê maior proteção à sociedade no caso de tempestades severas, eventos meteorológicos. Então, para isso, nós estamos utilizando um radar, que é chamado um radar, ele é um pouco diferente do radar convencional meteorológico, que é um radar de dupla polarização, que permite controlar os tipos de hidrometeoros que tem dentro da nuvem, ou seja, os tipos de gelo, a quantidade, o tamanho. E essas informações são fundamentais para se fazer a previsão imediata de eventos severos. Com o radar, você pode fazer alertas, primeiro, alertas contra temporais, contra fenômenos extremos mais fortes e também você pode fazer um monitoramento disso. Quer dizer, depois da passagem de um temporal, quais áreas da região ou do estado foram danificadas e quanto elas foram danificadas pelos efeitos desses sistemas extremos. Então, isso são coisas que permitem previsão, monitoramento e avaliação. O projeto é uma parceria entre o CEPAGRE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. A Defesa Civil de Campinas também vai atuar como ponte entre os órgãos e a sociedade. A Defesa Civil do Estado está se colocando à disposição, inclusive do CPTEC, com equipe de plantão 24 horas para a meteorologia também, isso é um fator fundamental. E a questão também da emissão dos alertas, que a Defesa Civil do Estado já tem uma metodologia adotada que é feita no estado inteiro e nós queremos que essa metodologia também do SOS Chuva esteja também na mesma, no mesmo protocolo, porque senão pode desvirtuar alguns entendimentos, quer dizer, as pessoas começam a receber alertas, de repente ele não se concretiza e isso pode cair em descrédito. Então é algo que nós vamos estar construindo de uma forma bastante tranquila. O radar meteorológico instalado aqui no CEPAGRE é capaz de prever tempestades severas com até seis horas de antecedência. A população pode acompanhar os alertas através de um aplicativo para celulares. Nós teremos aí um aplicativo para celulares, isso é extremamente importante, nós poderemos ter um aplicativo, baixar no seu celular e acompanhar as condições de tempo que vem ocorrendo e também a previsão com algumas horas, até seis horas, nós teremos um sistema de previsão chamado NauCast, previsão de tempo. Então você pode saber em termos de eventos severos e também um monitoramento de forma geral e a população também vai aos poucos tendo essa percepção do risco. Então nós queremos também trabalhar um pouco essa questão da cultura, da percepção do risco para que as pessoas de alguma forma possam se preparar, trabalhar também com as escolas, para que as crianças também possam ter um pouco dessa conscientização do risco do evento severo. O aplicativo SOS Chuva pode ser baixado para celulares com sistema iOS e Android gratuitamente. Além dos ganhos para a população, o sistema também vai beneficiar estudantes, pesquisadores e profissionais da área. Nós temos pessoas nesse momento já atuando e uma perspectiva também de no futuro, que é um projeto temático, de longa duração, uma perspectiva de novos pesquisadores, novos alunos, bolsistas participarem do projeto. A Unicamp está recebendo um equipamento muito importante para a questão da previsão de tempo e clima, previsão de desastres, de eventos extremos, desastres naturais, algo que já consolida a capacidade de pesquisa da Unicamp nessa área e a qualifica ainda mais. A Unicamp está recebendo um equipamento muito importante para a população, para a população. E a Unicamp.